A partir de amanhã, às 10 horas da manhã, mais de 5 milhões e meio de contribuintes vão poder consultar o primeiro e maior lote de restituição do imposto de renda. E por conta do estado de calamidade aí decretado no Rio Grande do Sul, esse estado vai ter prioridade na restituição. Do total de 9 bilhões e meio destinados aí à restituição, 1 bilhão vai para a população do Rio Grande do Sul. O estado começa devagar a se reconstruir, mas a população continua precisando de ajuda. Então, se você que está em casa pensa numa maneira de fazer uma contribuição para o estado, uma forma é fazer uma doação por meio da declaração do imposto de renda. Até 6% do valor total do imposto devido pode ser destinado aí à população do Rio Grande do Sul. E como fazer essa doação? Entrar na declaração do imposto de renda, abrir a aba doações diretamente na declaração, escolher o fundo para o qual você quer doar, que pode ser fundos controlados pelos conselhos da criança e do adolescente ou fundos controlados pelos conselhos da pessoa idosa e selecionar o estado do Rio Grande do Sul. Se você já entregou sua declaração de imposto de renda, é possível fazer uma retificadora incluindo essa doação. Lembrando que a gente está entrando na reta final de entrega do imposto de renda, que é dia 31 de maio, prazo final, sexta-feira que vem. Até o momento, segundo a Receita Federal, mais de 28 milhões e 900 mil declarações foram entregues.